Ali na portinha Caça se movendo Vai pra zona segura Ele viu que eu batia Derrubei, derrubei, tá no chão Tô de boa, tô de boa Tô aqui, rapaziada Derrubei, tá no chão Peguei um jepper dele Tá deitado, tá deitado O sniper tá deitado Morto também, tá morto Vai pegar ele